O apóstolo Paulo, por onde ia, gostava de falar sobre o amor de Deus àqueles que precisavam vir. Ele sempre trazia suas pregações a multidões que iam até onde ele estava só para o ouvi-lo. E na cidade de Troade não foi diferente. A Bíblia diz que depois da época dos pães ázimos, que é a Páscoa, Paulo viajou com seus amigos e irmãos em Cristo para Troade. Em Troade eles ficaram por uma semana. No primeiro dia da semana, quando os cristãos estavam reunidos para adorarem a Deus e também para a celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo pregou ao povo. Você encontra em Atos 20, no versículo 5 ao 7. Como Paulo ia embora da cidade de Troade no dia seguinte, não quis perder nenhum um só momento e resolveu falar com o povo até a meia-noite. O povo que estava ali naquele cenáculo estava no piso superior, no terceiro andar. Naquele local havia muitas candeias para iluminar, pois já era bem tarde. Um jovem chamado Êutico, que estava sentado em uma das janelas, estava com tanto sono que acabou dormindo profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Atos 20, versículo 10 e 12. Vemos aqui, nesse pequeno trecho, que um grande milagre aconteceu na vida daquele menino. Não sabemos a idade dele, mas muito provavelmente tenha sido um rapaz bem jovem. Talvez ele tenha levantado bem cedo ou não estivesse acostumado a dormir tão tarde e acabou ficando com muito sono pela longa pregação de Paulo. O texto bíblico nos mostra que havia muitas candeias naquele local, talvez o que deixava o lugar quente e enfumaçado, deixando-o motivado a ficar na janela para tomar um ar, porém ele não contava com o sono em que teria. Notem que o rapaz, mesmo cansado, talvez de um dia exaustivo, não trocou o momento de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Cristo, pelo descanso ou lazer. Ele estava onde devia estar, e no momento certo. O rapaz dormiu, caiu da janela e morreu. Mas vemos o milagre de Deus na vida daquele rapaz, que mostra aos demais que Deus era na vida de Paulo, e que quando fazemos a vontade de Deus, não saímos derrotados ou envergonhados. Vemos que após o milagre, Paulo ainda pregou até o amanhecer, e o povo muito se alegrou, muito mais depois do milagre realizado por Deus, a ressurreição do jovem Eutico, em Troade, possivelmente deve ter tido um impacto muito positivo no anúncio das boas-novas de de Cristo entre os gentios daquela região.